Música Era uma vez, num lugar muito distante e curioso chamado Japão, uma criança que tinha fixação por colecionar insetos e depois trocar com seus amigos. Seu nome era Satoshi Tajiri. Satoshi cresceu, juntou-se com amigos e criou uma tal de Game Freak, que mais tarde desenvolveria jogos para Nintendo. Certo dia, lembrando de sua infância, Satoshi pensou, por que não cria um jogo de capturar monstros e troca os amigos? A ideia cresceu e há 20 anos, uma das escolhas mais difíceis da vida de todo jogador de Game Boy foi criada. Bubassal, Chamander ou Squirtle. Pokémon Red e Green, também conhecido como Blue na versão americana, venderam mais de 8 milhões de cópias no seu lançamento em 1996 no Game Boy, e hoje, ocupa o lugar de jogos mais vendidos da história dos portáteis, ultrapassando 31 milhões de cópias. Nessas versões, você assume o papel de um treinador que sai da cidade de Palette para se tornar o melhor treinador Pokémon do mundo. Após escolher entre Bubassal, Chamander ou Squirtle, os jogadores encaram diversos treinadores, Pokémon selvagens, a desprezível equipe Rocket e, por fim, a Elite Four. E mesmo depois de encerrar a história, é possível se aventurar pelos lugares para completar sua Pokédex. Um ano depois do enorme sucesso no Game Boy, Pokémon ganhou sua versão em anime, onde o protagonista Ash Ketchum segue na mesma jornada de Pokémon Red Blue ao lado de seu fiel Pikachu. O fenômeno Pikachu fez com que em 1998 uma versão especial do jogo fosse lançada para a Game Boy, o Pokémon Yellow. A grande diferença aqui é que o seu Pokémon inicial é um Pikachu que anda ao seu lado fora da Pokébola durante o jogo todo. Pokémon Gold e Silver foram lançados logo em seguida para a Game Boy Color em 1999. Além de melhorias gráficas, essas versões inovaram com os Pokémon divididos em macho e fêmea e a criação do ciclo de dia e noite. Em 2000, a franquia chegou ao Nintendo 64 com a versão americana de Pokémon Stadium. Além da possibilidade de utilizar o Transfer Pack com as primeiras versões de Game Boy, o jogo tinha minigames divertidos no modo competitivo. E depois de Pokémon Stadium 2, o Nintendo 64 também ganhou o Rei U Pikachu, primeiro jogo da história a utilizar o VRU e o amado Pokémon Snap, em que você tinha que fotografar os Pokémon nos melhores ângulos possíveis, no melhor estilo safário. Nos anos em que se seguiram, o GBA recebeu Pokémon Rubi e Safira, FireRed e Left Green, remakes dos originais Red e Green e Pokémon Mr. Danger Red Rescue Team, em que você assumia a liderança de um grupo de Pokémon na forma de um Pokémon. Já o GameCube foi agraciado com Pokémon Colossium e o Pokémon XD Gale of Darkness, que tinham o primeiro RPG em 3D da série e sistema de batalhas semelhantes ao de Pokémon Stadium. Até a Wii recebeu sua versão com Pokémon Battle Revolution, o primeiro jogo da série para o console. Em 2006, Pokémon Diamond and Pearl chegam ao Nintendo DS e emplacam o título de terceiro jogo mais vendido no portátil. As mudanças aqui são drásticas. Agora você tem 493 Pokémon, mudança na perspectiva da câmera, gráficos que misturam 2D com 3D e a utilização de duas telas para o jogo. Desde então, a série segue firme e forte nos portáteis. No DS, temos Pokémon Platinum, os remakes Pokémon HeartGold e SoulSilver, que vinham com o pedômetro em formato de Pokébola para carregar um de seus Pokémon fora do jogo, além de Pokémon Black and White e Pokémon Black and White 2. A sexta geração da franquia começa no 3DS com Pokémon X e Y em 2013. Agora, além de um ambiente totalmente em 3D, temos novos tipos de Pokémon e a possibilidade de personalização do treinador. Para concluir o ciclo, temos o remake Pokémon Alpha Safira e Omega Ruby, que foram anunciados em 2014. É, parece que 20 anos é pouco para o tanto de jogo lançado. São quase 60 se contar cada versão separadamente, incluindo os spin-offs. E isso porque ainda temos os card games, filmes e a série animada que é produzida até hoje e passa de 900 episódios. Parabéns, Pokémon! E obrigado por cada vez mais incentivar treinadores do mundo todo a pegar todos eles. Pokémon! Pokémon, tem que pegar... Eu sei, pega a luz eu tentarei, vai ser grande a emoção. Pokémon, tem que pegar... Tem que pegar... Legenda por Sônia Ruberti